Melhorar a minha condição física e ganhar mais força, porque eu pratico a modalidade trelo, isso é muito importante, a força. Ouvi dizer que o meu irmão Rafael Gomes era um bom PT, era um bom profissional e eu quis experimentar, sinto-me bem, tenho um bom ambiente, tenho uma boa luz, uma boa vista, um bom som, sinto-me mesmo bem, melhorei a minha condição física e a força então deu mesmo para notar, principalmente quando eu faço uma prova de trelo, aí é que eu vi mesmo os bons resultados que eu obtive. Exigente, foi motivador e desafiante. Sim, porque ele é um bom profissional. Recomendo. Flexibilidade do horário e principalmente, porque eu andei muitos anos no ginásio a fazer força, aulas de grupo, mas nem sabia o que era força. só quando eu comecei a treinar com o meu irmão Rafael Gomes é que eu soube dar o valor do que é um treino de força e o que é desafiante. E tenho que agradecer muito aos resultados que eu tenho tido. Eu já conseguia ir ao pódio, mas era só às vezes. Mas agora Deus que eu ando com ele a treinar força não tem comparação nenhuma. E tu cada vez mais velha, né? E os resultados melhores. Agradeço-lhe muito.